Olá pessoal, tudo bom com vocês com mais uma receita e essa é a pedido de alguns inscritos aqui do canal, que é uma receita de maionese sem lactose e essa é feita com leite de soja. Então vamos acompanhar a nossa receitinha de hoje, feita com muito carinho para vocês. E para a nossa receita, vou fazer essa maionese no mixer, mas pode também ser feito um liquidificador. Aqui no copo do mixer, vou colocar meia xícara de leite de soja, esse eu ensinei no canal, vou deixar o link abaixo para vocês. Caldo de meio limão, meia colherzinha de café de sal, meia colher de sobremesa de mostarda. Vou misturar até dissolver a mostarda nesses ingredientes, além da cor, a mostarda vai dar um sabor todo especial na receita. Tudo misturadinho, já liguei aqui o meu mixer e vou colocando uma xícara pessoal de óleo, estou usando de girassol, mas pode ser o óleo de soja também e eu vou colocando o fiozinho, ó, devagar. E a xícara medida da receita é de 250 ml. E conforme nós vamos despejando aqui o óleo, vai ficando bem cremoso e consistente. E como eu falei para vocês, vocês podem também fazer essa receita no liquidificador, que dá super certo. Terminei de colocar todo o óleo, vou continuar batendo aqui com o mixer por mais uns 2 a 3 minutinhos. Vou virar aqui o copo para vocês verem, está bem cremosa a nossa maionese, mas eu vou deixar ela indo um pouquinho mais, vou bater mais um pouquinho. Então no liquidificador você pode bater também depois que terminar de colocar o óleo, para ela ficar mais consistente, porque é diferente da maionese feita com leite de vaca. E assim ficou pronto. E quando você perceber que a hélice aqui do mixer ou do liquidificador está com dificuldade já de bater, esse é o ponto. Bem consistente. Agora eu vou passar para um recipiente. Antes eu vou mostrar aqui para vocês, vou pegar um pouquinho com uma colher. Olha só pessoal, ninguém fala que essa receita foi feita com leite de soja, sem lactose, para os intolerantes é perfeita. E sem ovos também. E a mostarda na receita, deu aquela corzinha, como se fosse a gema de ouro. Agora vamos passar para um recipiente. Olha essa consistência. Depois que você levar na geladeira, ela vai ficar ainda mais firminha. Se você quiser usar agora, já pode. Como eu falei para vocês, se vocês levarem na geladeira, ela fica mais firminha ainda. Agora eu vou cobrir aqui com plástico, filme. Ou se vocês quiserem, podem colocar também em um potinho já com tampa. E essa nossa maionese, você vai poder substituir em vários tipos de receita que peça a maionese tradicional. Fica maravilhosa. E a durabilidade é de 5 dias na geladeira. E se vocês gostaram da nossa receitinha de hoje, não se esqueça de se inscrever, dê um joinha, compartilhe e deixe aqui nos comentários. Um beijo, fique com Deus e até a próxima receita. Tchau, tchau pessoal.